Coloque repolho no peito e você ficará surpresa com o resultado. Esta maravilhosa planta pode salvar sua vida, ou a vida de um dos seus. Você precisa conhecer este truque. Hoje, eu vou te mostrar do que o repolho é capaz, quando colocado no seu peito. Muita gente não sabe, e nem sei se imagina, para que serve este truque tão incomum. O repolho é uma das plantas medicinais que não podem faltar na sua casa. Ele é rico em antioxidantes, possui propriedades anti-envelhecimento e previne o câncer. Se você sofre com desconforto no peito, como mastite, dor, inflamação, ou sente as mamas doloridas e pesadas, aplicar as folhas de repolho no peito ajuda a diminuir o processo inflamatório, reduzindo o desconforto e trazendo alívio imediato. Muitas mulheres sofrem com as mamas avermelhadas, quentes e doloridas, principalmente perto do período menstrual, ou quando estão amamentando. O repolho serve justamente para aliviar este processo, trazendo mais conforto para a mulher nesta fase. Para fazer a aplicação é muito simples. Vamos começar separando as folhas do repolho, desse jeito. Quanto maior forem as folhas, melhor para cobrir todo o seio, como se fosse um sutiã. Agora vamos fazer um buraquinho no centro das folhas, para encaixar o mamilo, desse jeito. Em seguida, coloque as folhas em um recipiente de vidro, e jogue água quente por cima, isso vai ajudar a amolecer as folhas e liberar suas propriedades medicinais. Deixe as folhas na água quente por pelo menos 5 minutos. Após esse tempo, retire as folhas da água e coloque em um pano para esfriarem. Você vai perceber que elas já estarão mais maleáveis, e isso vai facilitar muito a aplicação. Agora, para aplicar é muito simples. Posicione as folhas do repolho nos seios, diretamente em contato com a pele, e encaixe os mamilos nos buraquinhos que fizemos. Eles devem ficar livres. Vai ficar desse jeito. Você pode colocar um top ou sutiã por cima, para segurar as folhas, mas de preferência, deixe os seios livres, apenas com as folhas por cima. Deixe agir por pelo menos 30 minutos, ou até você perceber que as folhas estão murchas e amolecidas. Por conta dos bioflavonoides contidos nas folhas do repolho, ele age como anti-inflamatório e antioxidante, diminuindo o processo inflamatório, reduzindo o desconforto e trazendo alívio para os seios. Esta técnica é muito indicada para mulheres que estão amamentando, para quem sofre com mastite, ou com dores nos seios no período pré-menstrual. Incrível, né? Espero que você tenha gostado dessa dica. E se você chegou até aqui, deixa nos comentários a frase eu amo repolho, e a cidade que você está me assistindo, eu amo receber o carinho de todos vocês. E lembre-se, quem fica de joelhos diante de Deus, fica de pé diante de qualquer coisa. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus abençoe você e toda sua família. Um beijão.